Sebastião Rodrigues Gomes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Borrazópolis, para falar com a gente a respeito de uma importante reunião que foi realizada hoje no Sindicato, inclusive agora há pouco o Sérgio Bolonés conversava com a gente, e falava a respeito desse trabalho que a Coapar está realizando aqui em toda a nossa região, Vale do Ivaia, Coapar de Apucarana. E esse trabalho desde o início, o Sindicato tem apoiado e tem incentivado também para essas 23 famílias, né Sebastião, boa tarde. É verdade. Boa tarde, Welton, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Curiã do Vale, né. É um prazer a gente estar conversando, e como você disse, essa reunião aconteceu hoje aqui em Boasópolis, lá no Salão do Sindicato, e a gente fica muito contente porque são mais 23 famílias que vão ser beneficiadas, famílias de agricultores familiares, né, e o Sindicato, juntamente aqui com a Imater e com a Prefeitura, tem se empenhado também nesse trabalho, né, a gente tem procurado conversar com as famílias, né, fazer todo aquele trabalho de juntar documentação, visitar as famílias, né, então a gente fica muito contente porque a gente vê aí mais 23 famílias sendo beneficiadas pelo programa. Agora, Sebastião, vocês acompanham desde o início, desde o começo, a gente sabe o trabalho que é realizado também na seleção das famílias que foram beneficiadas com esse programa também, e hoje esse trabalho sendo realizado é um sonho que está sendo concretizado, né, Tio? Com certeza. É um sonho pra nós, né, em saber que a nossa população está sendo atendida, né, nesse primeiro momento está sendo atendida aquelas famílias que têm uma renda mais baixa, são aquelas famílias que têm renda bruta anual da agricultura até 15 mil reais, né, e, então, é importante, né, a gente, na verdade, são 23 famílias agora que vai assinar o contrato daqui uns dias, mas tem 17 casas já em fase de construção também, está em andamento, e tem mais 7, que foram as 7 primeiras casas que foram iniciadas, essas 7 foi através do sindicato, a FETAEP, juntamente com a prefeitura também, que já estão prontas e as pessoas já estão morando nelas. Bacana. Sebastião, e além desse trabalho, essas casas, famílias que foram e participaram hoje dessa importante reunião aqui nos sindicatos de trabalhadores rurais, outros trabalhos também vêm sendo desenvolvidos pelo sindicato, né, Tio? Com certeza. A gente faz um trabalho muito bom também na área previdenciária, né, com relação à questão de encaminhamento, de aposentadorias, né, aposentadoria por idade, por invalidez, salário maternidade, é toda a orientação que precisa, o agritor precisa, a gente está lá no sindicato fazendo, né. Outro trabalho importante também é a questão do PRONAF, né, que vários agricultores são beneficiados, né, e é um trabalho que o movimento sindical também vem ajudando também na questão do PRONAF também. Certo. Tchau. Quero agradecer a gentilização da sua entrevista, parabenizar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo sindicato dos trabalhadores rurais e deixar à disposição para o que você destacar, a comunidade de Borrazópolis, que está acompanhando nesse exato momento. Eu agradeço, Aletton, eu agradeço a você, né, por esse momento a gente poder estar passando a sua informação para a nossa população e lá no sindicato também estou à disposição, sua e da população aqui do município de Borrazópolis, quando precisar a gente está lá. Muito obrigado. Obrigado.